Boa galerinha, vamos lá. Eu vou estar ensinando aquele vídeo de mágica que eu postei há um tempinho atrás, só que eu vou estar ensinando com outro baralho porque eu esqueci o meu azul na minha outra casa. Tá? Mas é um baralho da Báscoa também, o normalzinho, só que um vermelho e mais novo. Tá? É só tirar os coringas e as cartas de propaganda. É... eu vou deixar um link na descrição se alguém quiser comprar um desses baralhos da única loja que eu sei que vende, tá? Que é de outro mágico. E... o cara é profissional, bababá, e ele tem um canal no YouTube também, ele ensina bastante dessas coisas, só que ele ensina mais os movimentos e não as mágicas em si. Mas enfim, vamos lá. É... deixa eu olhar aqui o vídeo também porque eu não me recordo. Bom, eu comecei primeiro pedindo só embaralhando. Normal, mostrei a carta, mostrei o baralho assim na tela pra ter certeza que não era nada combinado. Aí, caralho, aí. Não é nada demais, tipo, as cartas estão perdidas aí mesmo. E... depois eu embaralhei e pedi pra minha mãe tirar uma carta. Que ela escolhesse. É... ela escolheu a carta? Obviamente não. Então, o primeiro truque tá aí. Foi um Force Card. No qual eu tinha a carta que eu queria que ela pegasse aqui em cima. Então, no caso, vamos... deixa eu pegar... Vamos usar Dama de Espadas. Não sei, eu gosto de Damas, tá bom? Damas e Reis. Tá bom? Dama de Espada. Eu deixei em cima do baralho. Então, a primeira carta do meu baralho é a Dama de Espadas. Certo? E o que que eu fiz? Vocês veem que eu embaralhei a carta, embaralhei, embaralhei. E no final eu fiz isso. Eu dei um corte. Mas, na verdade, eu não dei um corte. Eu cortei e segurei aqui... Com o dedinho, a divisória das cartas. O que que isso me deu? Se eu tirar toda essa parte do baralho, a Dama tá exatamente aqui. Então, agora, metade do truque já foi feito, tá ligado? Eu tô com um break aqui embaixo. E eu segurei o baralho de frente, porque você consegue ver que, por este ângulo, ela não consegue ver que tem alguma coisa que o dedo tá se separando de uma carta. Tá vendo? Tá. Aí eu desci com o dedinho assim e falei, pede pra eu parar. Ela pediu pra eu parar. Independente de onde ela falou pra eu parar. Quer ver? Ela pediu pra eu parar aqui. Mas a carta que eu quero que ela pegue tá aqui embaixo. Tudo que eu fiz foi... É aqui que você quer que eu pare? Por exemplo, é aqui que você quer que eu pare? Ela falou que é. Eu abaixei o baralho e tirei, na verdade, todas as cartas de cima e dei a Dama pra ela. Entendeu? Um método de forçar a carta bem simples. Então, tá lá. Fiz o corte. Coloquei assim. Ela pediu pra eu parar num lugar. Eu abaixo o baralho e tiro todas as cartas que estão em cima da minha Dama. E dou a carta que eu quero que ela pegue. Que, no caso, foi a Dama. Foi uma outra Dama, né? Bom, enfim. Enquanto ela tá olhando a carta, eu fiz outra coisa. Enquanto ela tava olhando a Dama dela ali, o que eu fiz? Eu coloquei todo o baralho de volta. E tirei uma única carta. Mas segurando essa única carta, dessa forma, parece que, na verdade, eu tenho um monte de cartas. Nessa empunhadura, com o dedão aqui atrás e três dedos na frente. Mas, na verdade, eu tava segurando uma única carta. Mas, olhando de cima, parece que é um monte de cartas. Certo? Por que eu fiz isso? Porque, quando eu falei pra ela devolver no meio, e ela devolveu a carta aqui. Ela, na verdade, não tá devolvendo no meio. Ela acabou de colocar a carta em segunda, em segundo lugar. Tá? Isso é um outro passo importante. Então, a carta que ela tinha escolhido, tá agora aqui, em segundo lugar. Deixa eu só trocar esse rei daqui, pra ficar mais fácil de ver depois. Pronto. Tá bom? Então, a carta dela tá em segundo lugar. Daí, eu... Como a pessoa tá com a ilusão de que você devolveu a carta no meio do baralho, você não pode embaralhar agora. Né? Ou seja, a carta da pessoa já está em segundo lugar. Ou seja, o que você tem que fazer é aquele famoso Double Lift. Você vai ter que levantar duas cartas de uma vez só. Como se fosse em uma. Entendeu? Tá aí, tem vários métodos pra você fazer isso. No vídeo, eu fiz esse Push Off. Né? O método que eles chamam. Que eu jogo a carta pra trás, assim. E a outra tá atrás. Entendeu? Mas você pode fazer assim. Você pode fazer que nem... Quando você começa a mexer, é natural que você faça assim. Tipo, deslize o dedo pelas cartas e puxe duas. É, daí você pode fazer dessa forma. Jogando pro lado, pegando pelo cantinho da carta. Enfim, tem vários métodos. Só deu um jeito de... Pedir, pede pra pessoa estralar, né? Faz a historinha. E levanta duas cartas e mostra pra pessoa que a carta dela, lá no meio do baralho, pulou para cima. Beleza? É, a pessoa vai ficar, uau, nossa, que legal. Tá, mas essa parte ainda não é a que mais encanta. O que mais encanta é quando você devolve... Vira a carta novamente e você tira a carta de cima. Quer dizer, na verdade, que a pessoa acha que é a carta dela, mas não é a carta dela. Porque você levantou duas antes. Então agora você vai tirar a carta de cima, que é uma carta aleatória. Vai dar o baralho e segura a carta virada pra baixo, obviamente. Dá o baralho pra pessoa. A pessoa vai levantar, sei lá, X cartas, assim. Você põe a carta dela exatamente aonde ela separar. Foda-se, não é a carta dela. É qualquer outra carta. Fecha o baralho. E agora é só você revelar que a carta dela lá do meio, de onde você acabou de colocar, subiu de novo. Entendeu? Aí, tá aqui a sua carta agora, na verdade. Só que eu fiz isso de um jeito mais legal. Eu peguei a próxima carta. Como é isso? Peguei a próxima carta. E eu fiz um barulhinho assim, tipo... A próxima carta já era a carta dela. Eu fiz um barulhinho, tipo, segura a carta com o seu dedão. E o seu indicador, assim. E com o seu dedo do meio, você vai dar um tapinha na carta. Você... É... E ela faz um barulhinho e parece que a carta saltou. Então, tipo, você faz o barulho e faz assim com a sua mão. Tipo... É... Entendeu? Aí você revela que a carta dela pulou pra sua mão. Nada muito complicado. Mas pra quem pescou bem a atenção naquele... Opa! Carma lá. É ele. Ai, meu Deus. Mas pra quem pescou a atenção naquele... Vídeo, a pessoa viu que enquanto eu tava, moço, jogando a carta pra algum lado, assim... Eu fiz alguma coisa com a minha outra mão. O que que eu fiz com a outra mão? Não tem nada a ver com esse truque. Eu tava preparando pro próximo. E qual que é o próximo? O que a gente vai fazer pro próximo truque? Você vai virar a carta de baixo do baralho. Tá bom? A carta de baixo do baralho você vai virá-la assim. Só que você dispõe de uma mão pra fazer isso. Então você pode fazer assim... Você pode fazer... Você pode fazer assim... Empurrando com o dedo e fechando a carta. Ou entre os dois dedos, né? O indicador e o dedo médio e girando... Opa! E girando a carta assim... Mas o método é mais fácil, literalmente... Sinceramente, é tipo... Joga a carta pra frente... Abaixa a sua mão pra cobrir da visão da pessoa... Da pessoa, da câmera no caso, não tem... Eu tenho... Sinceramente, eu pensei em deixar ali mesmo... Pra pessoa achar que esse movimento tinha alguma coisa a ver com a carta pulando pra minha mão. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Entendeu? E você encosta no seu corpo e vira a carta. Mas segura o baralho com a face virada pra baixo. Não revela que a última carta tá virada pra baixo, obviamente. Então você tá... Você tá lá, você virou a carta e segura ali. Então quando a pessoa te devolver... Quando você pegar a carta e depois você revelar que a carta da pessoa já tá aqui... Você vai colocar a carta embaixo do baralho. Então você cobre a carta que tá virada. Então quando eu pus a carta aqui embaixo, na verdade tinha isso. A dama pra cima, uma carta aleatória pra baixo. E o resto do baralho virado pra cima também. Você vai fazer aqui outro double lift. Você vai levantar duas cartas de uma vez. Só se ficar agora, você não pode fazer assim, porque a pessoa vai... Você não pode fazer aquele método que eu fiz antes, porque senão a pessoa descobre que na verdade é ter uma carta virada. Então você tem que dar um outro jeito. Porque no meu caso, eu empurro... É... O baralho com o indicador pra trás, assim. E isso vai criar uma espécie de escadinha no baralho. Tá vendo? Aqui. E daí com o meu dedão, eu levanto duas cartas. Como uma. Tá? É o que eu costumo fazer normalmente. Pronto. Duas cartas levantadas. Só não mostra a parte de trás, porque vai aparecer a outra carta. E aqui o movimento que a gente faz é um negócio que ele chama de shape shifter. Que é um método de color change. O que nós vamos fazer? Levantou as duas cartas, você vai ter a dama de um lado. E o 4 do outro. Certo? Mas parece que é uma carta só. Você vai segurar com o seu dedão de um lado e o seu dedo do meio no outro. Na borda que você não tem as damas. Aqui, por exemplo, você tem um Q. Aqui você tem um Q. Então, nas outras duas bordas, você vai pôr os seus dois dedinhos. Dessa forma. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai simplesmente, com o seu dedão e o seu dedo do meio da outra mão. Você vai pôr o dedão aqui em cima, o dedo do meio aqui embaixo. E vai fazer esse movimento aqui. O que você está fazendo? Na verdade, você só está girando a carta assim. Só que você faz isso em uma velocidade rápida. Então, quando você faz isso rápido, parece que a carta foi para o além. Entendeu? E ainda faz esse barulhinho legal de carta. Então, o que você vai fazer? Na verdade, você vai puxar a carta com esses dois dedos aqui. Você vai puxar a carta. Puxar. E quando você for soltar, você vai soltar o seu indicador. Não, você vai soltar o seu dedão mais rápido. Vai soltar o seu dedão primeiro. Então, você vai fazer isso. Solta o dedão e o outro dedo vai girar a carta. Entendeu? Isso é uma coisa boa que você não precisa treinar em câmera lenta. Você pode fazer isso rápido até dar certo. E você pegar o seu jeito de fazer isso. Mas é bem simples a técnica. Tipo, você só tem que fazer assim para baixo. E quando você soltar, você solta o dedão primeiro. Entendeu? O que a carta vai fazer é isso aqui. Soltou o dedão e o outro dedo girou a carta. Entendeu? Vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Fique tranquilo. Tá bom, mas aí você virou a carta. Então, a dama agora está atrás. Não está na frente. Você vai devolver o baralho. A próxima mágica já está feita. Porque a única carta que está virada para baixo no baralho é a sua dama. Então, agora tudo que eu tenho que fazer é virar o baralho para baixo. Dá um cortezinho, dois. Brincar de embaralhar. E tal. Virou a carta para cima e posta o baralho inteiro virado para baixo. E uma carta virada para baixo, que é a carta da pessoa. Opa, desculpa. Está aqui. Não apareceu na câmera. A única coisa de... E agora acabou o vídeo, né? Na verdade. Já acabou. A única outra coisa é que tinha uma carta exatamente igual a essa no bolso. Minha mãe, como é que eu fiz isso? Combinei com ela? Não. Não foi. Na verdade, teve uma hora que a gente estava assistindo TV. Ela dormiu com aquela blusa. Eu peguei uma dama de outro baralho e coloquei no bolso dela. Simples. Porque eu já sabia que a carta que ela ia pegar no truque era essa. Eu já sabia que era essa. Então, eu só precisei pegar essa carta de outro baralho e colocar no bolso dela enquanto ela estava dormindo. Daí, o que aconteceu? Ela colocou a mão lá e tinha uma carta exatamente igual a essa. Então, dá a ideia de falar, tipo... Aquela história de que a pessoa tem conexão com a carta e blá, blá, blá. Bate, né? Faz sentido. Bom, isso é o que eu fiz naquele vídeo. Eu pretendo depois estar explicando melhor cada passo. Lembra que eu falei no último vídeo que eu postei, eu falei que já tinha uma lista de mais ou menos uns 30 vídeos que eu pretendo fazer de coisas como embaralhar assim, embaralhar... Opa! Assim. De coisas como embaralhar assim, fazer esses cortes, embaralhar e tudo dessa forma legal. Assim. Fazer corte com uma mão assim. Com uma mão assim. Enfim. Eu tenho que ter várias coisas. Vou mexer assim também. Enfim, tem várias coisas que eu já tenho em mente que eu quero gravar e eu só preciso gravar. E assim que der tempo, eu prometo que eu gravo pra vocês. E assim que eu tiver também, de preferência, uma câmera melhor do que a webcam. Tá? Bom, naquele vídeo eu fiz isso. Se você ainda não viu o vídeo, tá na descrição aí. Quer dizer, eu já devia ter falado isso no começo do vídeo, né? Mas, enfim. Tá na descrição. Tá na descrição também o link de uma loja pra você comprar esses baralhos. Que são bons de mexer. Puses da Bicep, Pee, etc. E muito obrigado, galera. Um abraço e até a próxima. Fui.